Música Desde meados do século XX, a partir de 1950 principalmente, tem tido um aumento enorme de organizações internacionais como a OMC, como a ONU, Banco Mundial, CDE. Todas essas organizações têm surgido muito por conta de uma dinâmica globalizante que tem perpassado a sociedade atual, onde os estados precisam, demandam de um espaço supranacional onde eles possam refletir sobre diversos assuntos e problemas que não mais se limitam às fronteiras territoriais de cada país. Então, muitas dessas organizações vêm nesse contexto para auxiliar os estados na formulação de políticas e de reformas no sentido de desenvolvimento social e econômico. Música Na esteira de todas essas produções e pesquisas que esses países fazem, eles formulam propostas e reformas políticas para os países. Embora a ONU, por exemplo, suas agências como a Unesco, a Unicef e o Programa para o Desenvolvimento, ou como a OCDE, elas não sejam exatamente um núcleo de financiamento ou de subsídio, elas orientam os bancos de desenvolvimento que vão fornecer os empréstimos para os países em desenvolvimento. Então, elas influenciam principalmente na formulação das ideias e de quais políticas devem receber os recursos disponibilizados pelos bancos de desenvolvimento. O problema dessas reformas prontas vindas por esses organismos internacionais, como o Banco Mundial, o OCDE, é que eles não levam em consideração o contexto, exatamente as particularidades de cada país. Eles partem do pressuposto de que há políticas comuns e básicas que podem ser aplicadas a qualquer país, independente do seu histórico, da sua constituição, da sua realidade. Justamente por serem políticas formuladas nesses espaços privados, dessas organizações, elas não levam, não necessariamente levam em consideração a participação da sociedade civil, né? Eles planejam tudo entre eles e muitas vezes, além de não contar com a participação da sociedade civil local, né? Do país onde serão implementadas essas políticas, nem mesmo o próprio país que receberá essas políticas participa da formulação. Então, tem uma distância enorme entre o que é formulado e o que será implementado, porque muitos dos atores que vão estar envolvidos na implementação dessas políticas não participam delas, eles só recebem elas prontas. No caso da educação, há diversos aspectos dessas políticas internacionais prontas que nós podemos identificar. Dentre eles, por exemplo, o foco em mecanismos mensuráveis de resultado e a formulação de currículos padronizados tem gerado impactos negativos para diversos países, né? Por exemplo, o PISA, né? O de avaliação internacional dos estudantes, tem se tornado um mecanismo internacional de avaliação de desempenho. E isso tem impactado na formulação dos currículos que acabam priorizando as matérias que o PISA pede em detrimento das outras disciplinas, né? O custo pedagógico desse reducionismo dos currículos é muito sério. E os currículos também só voltados para a formação de mão de obra também empobrecem a formação de um indivíduo com capacidades críticas, com noções de cidadania, de tolerância. Enfim, há um empobrecimento geral do papel dos currículos, né? Do que é ensinado frente ao atendimento desses indicadores internacionais. Essas políticas, principalmente, elas partem de uma lógica de que educação é serviço. E como tal, ele pode ser comprado, vendido e funcionar sobre essas regras de mercado, né? Quando, na verdade, a educação é um direito humano e que deve ser garantido como tal. Então, o impacto da noção de privatização, né? Da financiarização da educação é muito sério quando pensamos em direitos humanos, né? E como a gente já vai te ajudar, né? Da financiarização da educação é muito sério quando pensamos em direitos humanos, né? E aí E aí E aí E aí